Vamos fazer um unboxing aqui do Samsung Galaxy S4 Foi comprado na loja Kabum Então tá aí a caixa É uma espécie de papelão, imitando madeira Beleza, não vamos perder muito tempo Nem abrir não, o pessoal fica enrolando muito Vamos direto aqui, é o que interessa, né? Que é o que todo mundo quer ver Quem assiste esse tipo de vídeo Tá aqui, nossa, esse aparelho é maravilhoso Tela de 5 polegadas, S4 Eu tenho o Galaxy S1 Então já venho da linha Galaxy Já conheço o produto E tem também um iPhone 4S Resolvi voltar aqui Nossa, ele é muito fino, cara Muito bacana, viu? Vamos ver aqui Aí vem aquele monte de coisa Manual Manual, guia rápido Cabo USB Isso aqui são as... Esqueci o nome disso aqui Que vai na orelha Carregador Fone de ouvido Bateria que já é um pouco grande, né? Do Galaxy S5 é maior ainda, parece Beleza Vamos pro telefone aqui Pô, muito bonito, cara Muito bonito mesmo 4G Vamos tirar aqui Essa tampa aqui Dizem que ela é bem frágil Tá aqui o aparelho, ó 5 polegadas É uma tela grande Uma tela É uma tela bem boa aí E o telefone Tá no tamanho limite Mais do que 5 polegadas Aí já fica bem exagerado Esse tamanho É um tamanho bom Um tamanho ótimo E limite também Vamos ver se eu consigo tirar aqui Essa capinha Ela parece ser bem Bem frágil aqui Não tenho a mínima ideia Como tirar isso aqui Nossa, o aparelho é muito fino, cara Parece ser frágil Realmente nesse quesito aí O iPhone ganha, viu? Bom, eu não vou abrir isso aqui Nesse vídeo, não Porque eu vou ter que ver direitinho Como é que abre Porque é muito frágil Muito frágil mesmo Tô com medo de forçar ele aqui E ele quebrar Pra ser sincero, viu? Não sei se tá... Ah, é aqui, ó Achei Vamos ver aqui Nossa senhora Essa tampa aqui Nossa, a tampa parece que vai quebrar É igual todo mundo fala É um plásticozinho Nossa senhora Mas tá aí Bom, então eu peguei o cartãozinho ali E vamos colocar aqui dentro do aparelho E ligá-lo aqui Não, eu achei muito ruim isso aqui Sinceramente Isso aqui foi decepção total Essa capinha, viu? A do Galaxy S1 É melhor do que essa aqui Mas tudo bem Vamos lá Isso não tira o mérito do aparelho Mas poderia ter sido melhor Vamos colocar o SIM aqui É só colocar ele aqui, ó E tem um claczinho Beleza Vamos pôr a bateria E vamos fechar ele aqui Gente, isso aqui não existe, não Bom Pôs aqui Nossa, é só apertar Beleza Vamos ligar o aparelho Deixa eu ver onde é que liga Que eu não sei nem onde é que liga o aparelho É aqui Vamos ver se é igual ao Galaxy S1 É aqui É um aparelho muito bom Pelo que eu vejo aí na internet É o top de linha da Samsung Mas ela poderia ter feito isso aqui com mais capricho, viu? Pelo porte do aparelho Isso aqui poderia ser muito mais bem feito Estou falando muito nisso Porque isso aqui foi muito esquisito Vamos lá Então tá, Brasil Agora a tela dele é perfeita Tela é perfeita Temos aqui as redes Tem várias redes aqui Tá, tudo bem Definir data 27 do 2 O horário Agora são quantas horas? Eu acho que são 17 horas Depois eu mexo nisso Vamos achar a rede aqui Essa aqui Agora eu vou colocar a senha Beleza Procurando aí Vai conectar Conectou Beleza É, a tela dele é perfeita Isso aí não tem dúvida Data e hora automático Beleza Fuso horário Próximo Beleza Concordo com os termos Obrigado Próximo Não Vou pular isso aqui Não quero isso aqui agora Eu tenho uma conta no Gmail Vou configurá-la agora Deixa eu colocar meu e-mail aqui E o legal, pessoal É que dá pra digitar numa boa, viu? Tô vendo aqui Não é difícil de digitar não Peraí, vamos lá Só digitar aqui minha senha Beleza, tá fazendo o login lá no Google Beleza, backup e restaurar Ok Localização Dropbox Depois eu configuro Aí ele tem as funções aqui Air gesture Controle por voz Acesse Beam Exibição suspensa Smart Stay Smart Pause Vamos ligar aqui Smart Scroll Modo Fácil Atualização da conta da Samsung Agora não Tá aí, essa é a tela do Samsung Do Galaxy S4 É uma tela muito bonita Muito legal Vamos acessar a internet aqui E vamos acessar aqui, por exemplo Esse é o seu via, o telefone que tá fazendo Beleza Vamos acessar o site da Globo aqui www.globo.com Mas com a tela dessa Você vai usar o aparelho nessa posição, é claro Aqui eu tô virando o aparelho Ele já tá fazendo o sensor dele aí É, eu tenho que mexer com calma É a primeira vez Né, eu acabei de fazer o unboxing Já tô mexendo E já resolvi dar uma testada aqui na navegação Ele funciona até como um mini Um mini tablet, né Porque essa tela aqui É perfeita, cara É perfeita O aparelho parece ser muito bom, né Ainda tem que testá-la, é óbvio A princípio, a crítica realmente é só pra essa tampa Que é muito fina Dá a impressão que vai quebrar Mas não tira o mérito do aparelho não, viu A tela é muito boa Muito boa É, então tá aí O Galaxy S4 tem um monte de funções aí, né Vamos ver aqui os app's Vamos testar aí pra ver O aparelho Beleza? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo Este foi o unboxing do Samsung Galaxy S4 Obrigado a todos que assistiram E até mais Bom, vamos testar aí Obrigado.